Olá família, paz! Aqui é Léo. Aqui é Sara. A gente tá sumido demais, né? Demais, demais. Agora a gente vai conseguir nos regularizar com vocês e com o YouTube. A gente tá mais lá no Instagram, né amiga? Isso, você que não segue a gente no Instagram, segue aí, Leonardo e Sara Oficial. Corre lá, oficial. Leonardo e Sara Oficial. Tá ouvindo o barulho? Vocês estão ouvindo esse som? Plim, plim, plim. É esse mistério que a gente quer contar pra vocês. Ai, Jesus. Eloá, gente. Eloá. Eloá agora tá dormindo com esse sonzinho de adorninha, né negra? É. De criança. De criança, ó. Desde menorzinha. De recém-nascida. É isso, era o som do útero. É isso. Conta aí como é que foi que eu descobri o que ela gostava. Eu, Eloá, tava muito chorosa e eu fui tentar escovar o cabelo. Eu acho que ela tava com um mês já. Foi. E eu fui escovar o cabelo. Na hora que eu liguei o secador, o ar instantâneo parou de chorar. E eu, gente, por que ela parou de chorar? E era assim, quando o Sara ligava, o secador parava. Quando parava o secador, ela começava a chorar. Aí eu falei, Sara, vem aqui. Aí eu corri no YouTube. Como foi que eu botei? Som do útero. E o que foi que apareceu? O ventilador no secador. É incrível que o som do útero é exatamente o mesmo som do ventilador, do secador. Do ar-condicionado também. É, exatamente. Da panela de pressão. Tudo isso aí acalma. Gente, então. Chegou a fase dos dentes, né, nega? Exatamente. Nega tá sofrendo de madrugada, gente. Vamos contar do início. A partir do momento que a Eloá fez seis meses, a Eloá dormia muito bem, gente. A gente não sofria com essa questão do som de Eloá. Ela dormia doze horas seguidas. Mas a partir do momento que ela fez seis meses de idade, ela começou a acordar dezessete vezes na madrugada, vinte vezes, eu já cheguei a contar, vinte vezes ela acordava de madrugada. Então ela ficando muito cansativa e estressante pra gente, pra ela também, porque ela não conseguia dormir bem. E aí a gente ficou atribulado. Seis meses, aí a gente começou a pesquisar. Eu lembro. Que era a síndrome dos seis meses. Que toda criança tinha. Isso. Sabe o que eu lembrei aqui? Desculpa te interromper. Foi o chá de alface. Meu Deus, a gente fez chá de alface. Ai, meu Deus. A gente pesquisou um vídeo no YouTube, aí falava assim, dá chá de alface. Sabe o que a gente fez? Chá de alface. Ô, meu Deus. Fui na rua, comprei. Lavar. Comprei o alface, lavei, fiz o chá. Mas a primeira vez deu certo. Deu certo. Mas na segunda? Não teve alface, não teve coentro, não teve coentro. Não teve nada. Nada fazia a bebê dormir. A gente levantava, clamou, Jesus. Ai, meu Deus. E era tanto vídeo que a gente assistia. Igual você que está assistindo aí agora, eu tenho certeza que você já assistiu inúmeros vídeos. Mas acredite, esse vídeo vai solucionar seu problema. Em nome de Jesus. Tem resolvido pra gente. E como o Léo falou, a gente começou a fazer chá de alface. Na primeira tentativa deu certo. Mas na segunda ela retornou a acordar 17 vezes, 10 vezes. E aí a gente ficou desesperado. Todo mundo dizia que era síndrome dos 6 meses. Que era porque a criança fica ansiosa, aprende muitas coisas e fica naquela vontade de fazer tudo ao mesmo tempo e não consegue dormir. E aí chegou os 7 meses. Aí continuou também, não foi amor. O mesmo processo. Isso. E aí com 7 meses o dentinho, esses dois dentinhos, começou a apontar. E aí a gente, ah, é os dentes que estão nascendo. Fez 8 meses, nada dos dentes aparecem. Aí com 8 meses, não, com 9 meses, continuou do mesmo jeito. E aí eu fui pra internet. E o pai, né? Esse pai tudo pesquisa na internet. Como fazer a criança dormir? Pá! E aí a gente descobriu uma coisa que nós vamos mostrar pra vocês hoje. A Sarah no início ficou com medo. Ai amor, ela vai ficar dependente. Ai amor, e agora? Isso, aquilo, aquilo, outro. Só que graças a Deus tem dado muito certo. E é algo muito natural. É como se fosse um chá. É como se fosse um chá. A gente pesquisou, é super natural. A criança não fica dependente, não fica com aquele vício de, ah, eu só vou dormir se eu tomar esse remédio. É tanto que a gente começou a tomar duas semanas. A gente começou a tomar? E a Loa começou a tomar. Oh Deus, eu vou tomar um vaso todo. Eu vou tomar um vaso todo. E eu dois, B. Que mãe, pra você, viu? É, você daqui sofre. Cada chorada que a Loa tinha, Sarah pulava da cama. Ai meu Deus. Vamos lá então pra esse negócio maravilhoso que Sarah tá doida aqui pra apresentar. Cadê amor? Cadê, 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 cadê? Olha! Não tá dando pra focar. Não tá focando, mas nós vamos colocar a fotinha aqui. Pra vocês conferirem. Pra vocês conferirem. Gente, como é o nome, Amuley? Kyrison Noite Nana Neném da Floral Therapy. Gente, eu comprei pela internet. Eu pedi pela internet. Demorou mais ou menos uma semana pra chegar. Foi R$24,00. Foi que tava na promoção. Isso, R$24,90. Foi no Shopping. Ô Shopping, patrocina a nós. Patrocina a nós, Shopping. E foi na Shopping que a gente pegou. O freste tava grátis. A gente comprou. Demorou uma semana. E eu ansioso pra chegar. Quando eu saio na farmácia. Oh Deus, um banner enorme na porta. Todas as farmácias começaram a vender esse produto. Se você já viu na sua cidade. Todas as farmácias estão vendendo esse produtinho. Tem esse, que é só noite. Mas também tem o sono e choro. Também é muito bom, né? Na verdade, tem diversos tratamentos. Tem pra ansiedade. Tem pra depressão. Tem pra TPM, mulherada. Meu Deus, eu vou comprar esse da TPM. Gente, pode comprar. Mulherada, tem pra libido. Tem pra tudo. Tem pra tudo, gente. Não, ainda não tô precisando. Olha, tá bom. Corta. Gente, vamos lá de novo. Pode comprar, que é muito bom. É assim, ó. Na primeira semana, não tem efeito. Não tem efeito. É a partir da segunda semana que vai surgindo os efeitos. Isso. Aí você tem que dar três vezes ao dia. Quatro gotinhas. Quatro gotinhas. De manhã, de tarde e de noite. Na primeira semana, não tem efeito. Na segunda, já começa a dormir. Tipo assim, ela tava acordando, como a Sarah falou, 15, 20 vezes. Aí começou a acordar só duas. Uma. Chegou a noite até dela não acordar. Foi incrível. Eu achava assim, ah, não vai dar tanto resultado. Mas na segunda semana, houve sim resultado. E agora, depois, na terceira semana, começou a surgir a dorzinha do dente. Olha o que eu tô mostrando pro pessoal. Que é um luxo esse negócio. Olha que luxo. Pode ser naquela coisa dos cientistas. Não é? Aí a gente pinga na colher e dá. E dá pra ela. Gente, e é tão fácil de dar que ela começou a amar tomar remédio por causa desse bendito. Foi mesmo. Ela abre a boca pedindo ele. De pirona tudo, agora ela abre a nuca. É. Ela ama tomar remédio. Como tu tava falando, que eu interrompi aqui com as gotinhas, foi que agora começou a acordar de novo por conta dos dentes, né? Isso. Mas mesmo assim não tá aquelas 17 vezes. Não, ela acordou umas 4 vezes, 5 vezes. Acorda porque realmente esse processo do dente é terrível, Jesus. E essas presinhas que tá nascendo. Então é isso, família. Se vocês querem comprar, compra. Fica à vontade. Um mês, dois meses, três meses. Não importa o seu bebê. É isso aqui. É super, ultra, mega natural. Viu? Funciona. Funcionou com a gente. Vai funcionar com vocês. Em nome de Jesus. Viu? Conta nos comentários, gente. Se tá funcionando com vocês, tá? O que é que se vocês já usaram também, se vocês gostou. Manda pra aquela mãe que tá sofrendo de madrugada. Ou ajuda, minha irmã, porque seja um instrumento. Deus abençoe, viu? Beijo. Beijo, gente.